Meu dourado programa Paideu Popular e mais um contato com o Supervisor Territorial do Ebaté, Piauí e Elasbo Veloso, Faldência Alves de Araújo Dedé que nessa oportunidade vai falar a respeito da aquisição da compra direta da merenda escolar por meio de produtos alimentícios provenientes da agricultura familiar. Sabemos que isso aí existe uma lei que rege isso e há aqueles produtores que estão enquadrados e os que não estão enquadrados. Para esclarecer mais a respeito desse assunto, o Dedé presta aqui alguns esclarecimentos para os ouvintes do Pai Neu Popular. Inicialmente, eu gostaria de você comentar sobre esse documento que inclusive você está em mãos. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes do Pai Neu Popular. A respeito dessa lei, essa lei ela foi implantada no dia 16 de junho de 2009. É uma lei federal, não é uma resolução, é uma lei. O que é que ela diz? Ela obriga tanto o município como o estado por meio de uma unidade escolar adquirir 30% do valor obtido com o que vem para comprar merenda escolar, tem que ser comprado 30% daquele valor, tem que ser comprado geralmente isso, para o rendimento da agricultura familiar. Por exemplo, o tomate, o pimentão, a cebola, o coentro, o cheiro verde, a abóbora, o ririmu, a melancia, você não precisa... A demanda aqui, ela morreu, eu acho que muito pequena pelo que a lei está dizendo, no mínimo é 30%, mas pode ser comprado até 100% do valor, não tem nada de legal. Muitas vezes, até eu fui para procurado, o pisejinha que é verdureiro, você deve ir agora, eu disse, não, você não pode vender porque ele compra, não é ele que produz. Conta bem, só pode vender quem produz, quem não produz não pode comprar de terceiro para ele vender não. Então, Zé Neto, essa lei é muito clara, então, eu fui procurado pelo pessoal da GRN, que é a diretora estadual das escolas públicas de Valença, que pertence à regional, e me entregaram o documento aqui, já tenho, como eu já tenho experiência na compra direta, local, isso aqui já, já dei uma lida nos projetos, não tenho dificuldade. A única coisa, é que eu vou, a dificuldade que a gente vai ter, é em catalogar os produtores, a gente sabe que é pouco, você queira morrer no uso, não tão muito, mas a gente vai organizar, de uma maneira que o município, é, produz e venda para a merenda escolar, não precisa exportar nada, tem que ser vendido aqui. Então, o município tem suporte, tem produtores que produzem o suficiente para abastecer todas as escolas do município, até porque sabemos que a branja, o município, as escolas municipais e os estados, a produção é uma pequena para a demanda, mas agora é o seguinte, só que se organizando, como se a gente vai se organizar, já está até marcado uma reunião, vou marcar uma reunião essa semana, com os tantos que eu conheço já, que produz o ano todinho, e que já tem, por exemplo, aqui tem o, ela morreu no Estranquizinho, que morreu até bem aqui do Banguês, né, tem o menino do senhor Mané Riúvo, lá na Baixa do Curral, que produz o ano dele, tem aquela mulher que produz o cheiro verde, o coelho lá na creche, e outras que produzem em suas quintais. Então, o local de miúdo só pode vender esses produtos quem realmente produz em horta, quem produz em locais, na zona rural. O dono de fritaria não pode. Não, o dono de fritaria não pode jamais vender algum tipo de gênero alimentício para alimentação escolar. Só pode vender quem produz. E, de repente, você está aguardando que tipo de reação por parte desse pessoal? Rapaz, é o seguinte, alguns já me procuraram, estão preocupados, porque estavam vendendo, não tinha especificação nenhuma, vendiam o quanto, o quanto que, o quanto podia, o quanto a direção de escolar procurava. Então, aí agora tem a preocupação, é o seguinte, o negócio é organizado, que eu sinto, só vende, não é preciso admitir nota fiscal. A declaração de apetida ao Pronaf já é aquela nota fiscal dele. Então, é só tirar a cópia. Cada venda que ele fizer, ele tira uma cópia da declaração e encaminha junto com o documento. O que é que você acha dessa iniciativa aí do governo em implementar, em dar prioridade a esses agricultores familiares? No caso, para aquisição da merenda escolar. Ele está de parabéns. O autor dessa lei, eu desconheço quem foi que criou, mas ele está de parabéns. Até pelo fato de incentivar a agricultura familiar. No Brasil, 70% do que a gente consome vem proveniente da agricultura familiar. Então, 70% do que circula em termos de arroz, feijão, milho, que é o Brasil, o consumo vem da agricultura familiar. Isso aí é um incentivo a mais e vai agora obrigar, se você mora na zona rural, você vai obrigar você procurar produzir para vender. Você já tem uma que venda, é muito mais fácil, você não vai botar a mão na cabeça para saber. Ah, eu vou produzir, vou vender para quem? Você já tem para quem vender. Agora, antes a preocupação é procurar quem vem comprar, se eu não. Agora tem que produzir, porque quem compra já tem. A aquisição dessa merenda já vai valer a partir de agosto. A partir de agosto, essa semana, eu vou ter uma reunião com os plantores. Vou botar, inclusive, o cara se é que amanhã, assim, no painel, eu vou convocar, eu vou dizer o dia. Na reunião, eu vou convocar com eles na EMATER. Contratar quem vai produzir, a gente faz uma escala, quem vai produzir isso, quem vai produzir aquilo, para a gente ter a demanda daqui até dezembro. Não sei se você tem algo mais em relação a esse projeto aí da compra, da merenda escolar, eu gostaria de tratar de outros assuntos relacionados ao EMATER, saber que novidades surgiram aí nos últimos dias. Não sei se você tem nada, 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 não sei se você